feito, alguém jogou o produto corrosivo, ó, tudo errado o que fizeram, vamos ver se vai voltar a funcionar, porque ó, tem que ser uma lavagem na placa, vai ter que fazer uma lavagem na placa, tá, não é só a limpeza, é uma lavagem, tá aí, vamos ter som preventivo e corretivo, valeu, música eletrônica informática, tá aí ó, todas as borrachas molhadas, ó, desse jeito